Música Na hierarquia do poder sobrevive neguinho Na minha bateria eu fiquei sozinho Quanto dos cara deram a vida pra isso diferente Mas no final é tudo luto para nossa gente Até pra ser louco tu tem que saber Que nem tudo é festa, os caras sentam e outros vêm lhe suceder Bandoleira cruzada é bala que canta no alto do muro Se os inimigos invadiam, vou por tudo ou nada, eu mato o muro Arrisco meu pescoço pelo que acredito Os dias são de guerra e toda hora tem conflito Meu coração anseia um dia de paz O dinheiro até compra os carros da Hungai Mas os parça-assassinados esses não voltam mais Patrão largou a família, entrou na vida bandida Não escutou a pequenina dizer pai, pai Eu sou tua filha, periferia, nada só pensava nele mesmo Queria poder e respeito Na favela é assim Quando a saudade bate, mano aí que é lei Na favela é assim Quando a saudade bate, mano aí que é lei Na hierarquia do poder sobrevive neguim Na minha bateria eu fiquei sozinho Quanto dos caras deram a vida pra eu ser gerente Mas no final é tudo luto para a nossa gente Até pra ser louco tu tem que saber Que nem tudo é festa, os caras sentam e outros vêm nos suceder Bandoleira cruzada é bala que canta no alto do muro Se os inimigos invadiam, vou por tudo ou nada, eu mato o muro Arrisco meu pescoço pelo que acredito Os dias são de guerra e toda hora tem conflito Meu coração anseia um dia de paz O dinheiro até compra os carros da Hungar E mais os parça assassinados esses não voltam mais Patrão largou a família, entrou na vida bandida Não escutou a pequenina dizer pai, pai Eu sou tua filha, periferia nada Só pensava nele mesmo Queria poder e respeito Na favela é assim Quando a saudade bate, mano aí que é lei Há caminhos que para o homem parece direito Mas o fim dele o conduzirá à morte Obrigado Obrigado E aí E aí